Opa galera, hoje aqui vamos fazer mais um vídeo legal aqui no nosso canal Jorge PB e você está convidado já de antemão já dá um like, um jóia para receber o próximo vídeo, uma dica caseira muito legal galera, vem comigo, olha aqui galera, aqui o seguinte para fazer esse vídeo vou precisar desse cinco caras aqui ó, um estilete, essa fita que parece o durex mas não é durex, uma fita colorida, essa preta, aqui já tem um carregador USB, aqui tem outro novo, é o seguinte galera, sabemos que esses carregadores USB, eles quebram muito fácil, mesmo sendo originais, para mais se deixar com criança, carregar tablets e celulares, esse aqui já está pronto pessoal, o que eu fiz, agora vou fazer esse outro aqui é novo, esse aqui é meu telefone Xiaomi Note 8, novo, de vez em quando as crianças vêm para carregar para mim, enfim, então vou reforçar, então vou precisar desses dois caras aqui, aqui são aqui esse canil de refrigerante e também serve o canil de esborrifador, quando fica velho, aí eu cortei, aproximadamente aqui uns 4 centímetros, vem comigo, aqui galera, pega o estilete, olha, pega o estilete, aí corta, fora fora, abre, olha só galera, aí encaixa aqui ó, essa parte mais alta aqui, aí você encaixa, aí encaixa, aí encaixa aí, nesse caso, isso aqui é meu, vou deixar no amarelo, das crianças eu deixei preto aqui ó, para não misturar, aí eu pego essa fita, muito bem, vou tirar um pedaço fora aqui, aí galera, primeiro eu vou reforçar aqui do início, aí você pega, vai rodando aqui ó, rodando, beleza pessoal, lembrando que nunca quebra a fita nesse sentido, depois coloca, aí corta, assim pessoal, corta a fita e faz isso, depois a parte de baixo, no cano, pegando metade da fita, pega o caninho de plástico e o cabo, meio a meio, vai dar uma volta também, vai dar uma volta também, ó, se liga aí galera, muito fácil de fazer, dá uma volta, apertando a fita, tá bem galera, cortando com estilete ou tesoura, cuidado com estilete é cortante, serviço de adulto e não de criança, muito bem pessoal, então essa parte aqui, veja bem, agora eu vou dar uma volta geral, eu prendi a parte superior e a parte inferior, agora eu vou dar uma volta geral aqui nele, assim pessoal, aí eu vou rodando ele aqui junto, vou rodando, ó, nesse sentido, tá vendo pessoal? muito fácil, ó, muito fácil, ó, vou rodando ele, pronto, rodando assim pessoal, muito bem, corto de novo, cuidado com estilete ou tesoura, cortando, o segundo passo eu vou pegar essa mesma fita, vou pegar metade da fita, a parte superior e a parte inferior, observe bem o que vocês veem aqui, ó, metade da fita, pegando as duas partes, aqui na parte superior, e aqui na parte superior, eu vou dar, pelo menos aqui, umas sete voltas aqui, ó, fica bem firme, muito bem, dá pra ver aí pessoal, aí, eu vou rodando aqui, pegando ele por igual, pegando ele por igual, aí pessoal, rodando aqui, dando pressão nessa fita, que essa fita aqui é a prova d'água, e altamente resistente, e por último eu vou cortar, aqui, daqui a pouquinho eu gosto, a parte de baixo tá bem pronta, opa galera, voltando aqui o vídeo, pronto, já tá pronto aqui, ó, amarelo, eu passei essa fita amarela, né, pra diferenciar, pra não misturar com o outro, lembrando galera, esses cabos, quando vocês for comprar cabo USB, é o seguinte, não compra aqueles cabos de, não compra aqueles cabos de 8 reais, 10 reais, que é uma porcaria, quebra muito fácil, compra um melhorzinho, paga um pouco mais caro, que vale a pena, mesmo assim, reforce, com esse procedimento que eu tô ensinando, passo a passo, muito bem, vem comigo aqui, então galera, então eu passei a fita, reforcei, inclusive eu coloquei, tem uma fita amarela aqui também, ó, parece de fábrica, pra ficar mais fácil pra encontrar dentro da residência, com o amarelo do estático, então esse aqui é o meu, do meu Note 8, né, Xiaomi, e esse daqui, é da garotada aqui, pra pôr no tablet e outro celular, então galera, então, por hoje é só, deixo essa dica caseira pra vocês, economizar dinheiro e tempo, tá bom pessoal, quem gostou do vídeo, se inscreva no canal, dá um joinha, pra receber o próximo vídeo, até o próximo!